Eu queria trabalhar, depois a gente brinca, vai, dá uma chupada aqui, depois a gente trabalha, vai, eu não resisto, vai, chupa aí, depois a gente trabalha, vou trabalhar no meu café, vai, gostoso, dá um cubra, venha lá, vai, eu vou dar pra você, vai, vou deixar o oco nesse rabo, ai, que delícia, ai, que gostoso, ai, que delícia, pica gostosa, grande e gostosa, ai, que gostoso, ai, come, você gosta de comer o cão, gosta, vai, come, ai, 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 que gostoso, ai, que delícia, cara, porra, que delícia,